Música Começa agora o Jornal da Câmara e essas são as manchetes de hoje. Câmara obtém vitória na justiça contra o movimento Reaja Piracicaba. A atleta Piracicabana recebe homenagem por conquista de ouro em campeonato. Moradores do bairro dos Alemães solicitam melhorias em rede de água. Vereadores participam de reunião do Parlamento Regional para debater sobre segurança. Vereadores solicitam afastamento e os suplentes Luiz Beltrame e Paulo Serra são empossados. O Jornal da Câmara traz ainda o resumo da reunião ordinária da segunda passada, a pauta da ordem do dia de hoje e a agenda de eventos. Essas de outras notícias, agora no Jornal da Câmara. Música A Câmara de Vereadores de Piracicaba obteve vitória na justiça contra o movimento conhecido como Reaja Piracicaba. Três integrantes do movimento pediam na justiça mandado de segurança contra ato do presidente João Manuel dos Santos, que se negou a receber o projeto de lei de iniciativa popular que pedia a revogação do aumento de 66% aos subsídios dos legisladores, aprovado em julho de 2012. O juiz Vander Pereira Rossetti Jr. decidiu favoravelmente aos vereadores no processo. O diretor do Departamento Jurídico da Câmara, Robson Soares, já esperava a sentença favorável. Essa situação do Reaja Piracicaba já vem trazendo alguns percalços e algumas situações para a Câmara de Vereadores. Isso iniciou lá atrás em 2012, na época das eleições. E quando foi fixado o subsídio para essa legislatura, eles entraram com algumas discussões, fizeram algumas manifestações contrárias e decorreu que apresentaram um projeto de iniciativa popular no intuito de revogar a lei que fixou o subsídio dos vereadores. Por diversas vezes nós havíamos, em entrevistas e alertas e até conversas pessoais com próprios integrantes do movimento, alertado de que, na verdade, é uma propositura por parte deles manifestamente ilegal e inconstitucional. Porque a Constituição determina, e isso não é só em Piracicaba, mas em todo o Brasil, de que a fixação de subsídios é uma matéria de competência exclusiva das Câmaras de Vereadores, das Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional, enfim. Não cabe uma discussão nesse sentido por meio de projetos de iniciativa popular. Mas, mesmo assim, eles insistiram e eles têm todo o direito disso, apresentaram o projeto e nós fizemos uma análise prévia e emitimos um parecer na época, orientando a presidência da Casa ao não recebimento do projeto. Porque o presidente, pelo nosso regimento, pela própria lei orgânica, ele é obrigado a não receber matéria manifestamente ilegal. E como já é o projeto apresentado, já era de conhecimento público e notório, de que era ilegal, era inconstitucional, não poderia o presidente trazer à discussão esse tipo de matéria. Então, o presidente acatou o nosso parecer, a nossa opinião, e ainda assim o pessoal do REA de Penascava entraram com o recurso administrativo na Casa. Foi formulado esse recurso e apresentado para a Comissão de Justiça e Redação. A comissão, também avaliando o recurso, decidiu pela mesma posição, ou seja, pelo não recebimento da matéria. E, não contentes, eles impetraram um mandado de segurança judicial, pedindo para que a Justiça interviste no caso e fizesse com que a Câmara de Penascava recebesse o projeto para a discussão. Esse processo já durava quase um ano, mais ou menos. E, enfim, saiu agora a sentença, que, como nós já havíamos falado, não nos causou surpresa, porque a gente já é de conhecimento público da ilegalidade e da intenção deles, e que veio, do meu ponto de vista, colocar um ponto final nessa discussão. A gente entende que decisão judicial não se discute, se cumpre. Então, esperamos agora que eles tomem ciência dessa ilegalidade cometida por eles e passem a postular o que de direito, mas de uma forma legal, de uma forma com que sejam reivindicados direitos que eles podem pleitear. Ou seja, acaba por ser um engodo à população de Penascava, acaba por induzir a população a erro, uma propositura desse tipo que é manifestamente ilegal. Ou seja, acaba por colocar a Câmara de Vereadores e os próprios vereadores numa situação de descumprimento de uma vontade popular, o que não é verdade. Na verdade, o que aconteceu foi uma não aceitação de uma matéria ilegal, que uma Casa de Leis precisa e deve, antes de mais nada, primar pelo cumprimento da lei, que é o que a gente fez. Na última segunda, a atleta piracicabana Luísa Braga foi homenageada com uma moção de aplausos pela conquista da medalha de ouro dos 800 metros livres do 23º Campeonato Juvenil de Natação de Inverno, realizado em Aracaju, Sergipe. O evento esportivo reuniu 99 clubes de 22 estados das cinco regiões do país. A entrega da honraria partiu do vereador Pedro Kawai e ocorreu na sala da presidência da Câmara. É muito gratificante, né? Foi o reconhecimento do meu trabalho, que eu venho aí fazendo desde pequenininha, que eu venho lutando bastante, então receber um reconhecimento como esse me dá mais motivação para continuar treinando e trazer ainda mais títulos. É o que eu gosto de fazer, então vale super a pena, e ainda recebendo todo o apoio do CLQ, de todos os meus patrocinadores, é muito importante. O Piracicaba cada vez mais se mostra um celeiro, como o próprio pai da nossa homenageada se salentou, é um celeiro de craques. Então, como é o nosso compromisso, faz parte do nosso mandato homenagear, principalmente atletas, educadores, como sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, nós precisamos destacar esses grandes valores, principalmente quando são jovens, como foi hoje a homenagem. Porque isso serve como exemplo para as nossas crianças. Como é gostoso nossas crianças, nossos jovens ver no jornal, ou ver na televisão, assistindo pela televisão, um atleta de Piracicaba, jovem, nascido e criado aqui, se destacando no Brasil e no mundo. Então, precisamos sim dar ênfase a essa ação, e principalmente, como poder público, como Câmara de Vereadores, reconhecer e homenagear tamanho esforço. Esforço da atleta, que abdica da sua família para treinar, nós estávamos conversando aqui agora pouco, ela começou a treinar hoje, 5 horas da manhã, para poder conseguir estudar, para conseguir manter suas outras funções além do esporte. Então, temos a obrigação, como poder público, reconhecer esse esforço, que dá como resultado, leva o nome de Piracicaba para o Brasil e no mundo. Obrigado por levar essa homenagem para todo o Brasil e pelo mundo. O Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Piracicaba realizou mais um encontro na última segunda, em Iracemápolis, dessa vez para discutir segurança pública. O presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos, participou do encontro. Prefeitos e vereadores que integram o aglomerado urbano de Piracicaba, debateram a segurança pública. No evento, realizado na Câmara Municipal de Iracemápolis, foi apresentado às autoridades da região o coronel Humberto Figueiredo, responsável pelo CBI 9, Comando de Policiamento do Interior. O militar anunciou a criação do Registro Único de Ocorrência, projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado. O projeto de lei que cria no Estado de São Paulo o Registro Único de Ocorrências, evitará o reserviço. Hoje, na prática, a ocorrência é registrada, muitas vezes, pelo policial militar de serviço, e ele encaminha essa ocorrência para ser novamente registrada na delegacia de polícia. Com essa legislação aprovada, nós teremos um único registro. Ou seja, no momento em que o indivíduo passa os dados, passa a informação para o policial militar, não há necessidade mais de ele comparecer à delegacia de polícia para fazer o registro. Então, os registros de ocorrência poderão ser feitos, por exemplo, em unidades da polícia militar. Hoje, o registro de ocorrência é sempre feito na delegacia de polícia. Então, nós vamos ter, na prática, um aumento significativo dos pontos onde poderão ser feitos os registros de ocorrência. Isso possibilitará que mais registros sejam feitos. As reclamações e faltas de policiais e viaturas para as cidades da região predominaram. O delegado, Eli Vieira de Faria, que representou a Secretaria de Segurança Pública, afirmou que o governo do estado concorre com a iniciativa privada, que acaba pagando melhores salários. Existe aqui uma oferta de emprego muito forte e, às vezes, a iniciativa privada leva vantagem sobre o setor público. A dificuldade, por exemplo, do andamento do concurso. Não é muito fácil você contratar, não é simples você contratar um policial. Ele depende de um perfil que ele deve ter. Ele faz um curso de formação na Academia de Polícia, que, às vezes, demora um ano. Ele passa por investigações sociais, que, às vezes, é reprovado. Aí, na hora que chega no final da peneira, de 300 sobra 100, 150. Então, a dificuldade é exatamente essa, porque nós não podemos colocar qualquer um nas nossas hostes. A plenária, de acordo com o vereador de Limeira, Ronei Martins, serviu para confrontar versões. Este encontro foi bastante proveitoso. Receber, no Parlamento Regional, os representantes das polícias civis e militar em nome do secretário de Segurança Pública, Dr. Fernando Grela Vieira, é sempre muito importante. Por quê? Porque nós confrontamos versões a respeito da segurança pública. O governo do Estado tem uma opinião a respeito do que acontece com a segurança pública no Estado e os vereadores, a população, têm uma opinião um pouco diferente. O confronto dessas ideias, com certeza, por meio deste confronto, poderá surgir frutos bastante interessantes, como, por exemplo, a reformulação da estratégia de segurança pública no nosso Estado. Está pactuado que a segurança pública no Estado de São Paulo não está satisfatória, não atende adequadamente toda a população do nosso Estado. O presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, João Manuel dos Santos, também saiu com a mesma opinião. Foi uma das melhores reuniões sobre segurança pública realizadas até o momento. Eu acredito que é uma das melhores reuniões que nós já tivemos até agora. Por que eu digo melhor? Porque a situação da população a respeito da segurança é gritante. E hoje o parlamento do aglomerado urbano de Piracicaba, ele focou a questão da segurança com representantes da segurança. Então foi uma reunião de trabalho importantíssima, que eu reputo de grande importância, não só para a cidade de Irassemar, mas para as 22 cidades que compõem o nosso aglomerado. Participaram também do encontro os vereadores por Piracicaba, Chico Almeida, Pedro Cauai e Luiz Carlos Arruda. Música Ajuda a família Brasil a crescer. Para fazer a certidão de nascimento, vá ao cartório mais próximo ou se informe na prefeitura sobre os mentirões. A certidão é grátis. Pai, é o seu dever tirar a certidão de nascimento do seu filho. Ele tem nome, sobrenome e participa dos programas sociais. Com a certidão de nascimento, eu tenho acesso a todos os documentos. A certidão de nascimento é cidadania. Com ela você tira ARG, CTF e carteira de trabalho. A certidão de nascimento é um direito que dá direito. É um dever de todo o Brasil. Governo Federal. Brasil. Um país de todos. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos. Governo Federal. Quando os Médicos Sem Fronteiras postam uma foto de um atendimento a refugiados no campo do Sudão do Sul, muita gente curte e se pergunta, como eles conseguem fazer isso? Sem perceber, essas pessoas já estão fazendo parte desse trabalho. Chamamos de poder do curtir. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas estão conectadas. Só no Facebook, 1 bilhão são responsáveis por mais de 900 milhões de atualizações por dia. Em meio a tanta informação, muita coisa importante acaba se perdendo. O curtir tem o poder de destacar aquilo que realmente importa. Ele é uma lente de aumento capaz de tornar um conteúdo visível e fazê-lo chegar até as pessoas. Quando você curte nossa página ou compartilha nossos conteúdos, usa sua influência para divulgar nossas ações e levar conhecimento para seus amigos. Você amplifica a nossa voz. Dentro do seu grupo, essa ação gera discussão e se propaga, criando uma espécie de efeito em onda, já que passa a fazer parte da timeline dos seus amigos, dos amigos dos seus amigos e por aí vai. O mais legal é que essa discussão não se limita a um ambiente virtual. Ela vira tema de debates nas ruas, salas de aula e jantares em família, ampliando o conhecimento do nosso trabalho e de crises humanitárias que a mídia não mostra. Além de tudo isso, quando você curte a nossa página, também endossa a nossa atuação e confirma que cada esforço valeu a pena, estampando no rosto de nossos médicos um sorriso de satisfação. E podemos dizer com certeza que não são apenas eles que sorrirem. Esse é o poder do curtir. Esse é o poder que você tem. E grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Curta a nossa página e use o seu poder junto com a gente. Legenda Adriana Zanotto A rede de água do bairro dos Alemães vem gerando reclamações por parte dos moradores da região. O vereador José Antônio Fernandes Paiva esteve no local para ouvir os moradores. A pedido dos moradores, o vereador José Antônio Fernandes Paiva esteve no bairro dos Alemães para conferir as reclamações feitas com relação à rede de água. Maria Elizabeth Bazanelli Ravelli mora no local há mais de 10 anos e explicou as razões que a levaram a procurar o gabinete do parlamentar. Há quatro anos atrás entramos com o processo, não é falta d'água, e sim a pressão da água. Porque a gente não tem pressão na rua, pelo menos na maior parte dessa rua aqui, a gente não tem a pressão da água. Então, mas até o momento está tudo parado. Então a gente faz a parte da gente, a gente economiza tudo, mas é complicado. A pressão da água aqui não tem nenhuma, então é bem... Na hora do pico também é pior ainda, porque daí ela é menos ainda. Então a gente vai levando, mas até então já há quatro anos que está nessa batalha para ver se resolve, se melhora um pouco pelo menos o trabalho também da gente dentro de casa. Após andar pelas ruas do bairro, o vereador comentou quais são os próximos passos que seu gabinete irá tomar para resolver o problema da falta de pressão na rede. Primeiro nós vamos analisar se tem já alguma providência sendo tomada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto. Mas devemos protocolar ou uma indicação ou um requerimento, dependendo agora dos dados que nós expusemos, para acelerar o processo de revisão da rede de distribuição de água nesse quarteirão, porque o que foi demonstrado pelos moradores é que é inclusive insuficiente para a própria manutenção das famílias que aqui moram, ainda mais para os estabelecimentos comerciais que aqui necessitam da distribuição dessa água. Então não tem nada a ver com a crise de abastecimento aqui é mesmo, é toda a rede, que é uma rede muito antiga e precisa ser revista, e é isso que nós vamos entender, para que seja revista com certa urgência essa rede de distribuição de água aqui na rua. E os vereadores Carlinhos Cavalcante e Ronaldo Moschini solicitaram afastamento de suas atividades parlamentares por motivos particulares. Desta forma, assumiram como vereador, na reunião da última segunda, os suplentes Luiz Beltrame e Paulo Serra. Veja a reportagem. Dois suplentes do Partido Popular Socialista foram empossados para cumprir o mandato legislativo na Câmara. O advogado e ex-presidente do 15, Luiz Beltrame, ocupa a vaga de Carlos Cavalcante. E o médico Paulo Serra fica no lugar de Ronaldo Moschini durante 51 dias. Os vereadores falaram sobre suas expectativas durante o mandato. A expectativa é muito grande, né? Inclusive, como você disse, de substituir, tentar fazer um trabalho à altura, de substituir o vereador Carlos Cavalcante. Eu acho que não é uma tarefa tão simples, né? Mas a gente não vai medir esforços aí para conseguir, nesse pouco tempo de mandato, pouco menos de 60 dias aí, a gente tentar deixar um legado aí para a cidade, para os meus eleitores. Enfim, fazer, dar sequência nesse trabalho que vem sendo feito já pela bancada do PPS aqui na Câmara. Todo mundo sabe que eu sou oriundo do esporte, aí fui presidente do 15 de Piracicaba, mas não deixando, logicamente, o esporte de lado, mas nós vamos tentar abrir o leque aí, buscar subsídios, os problemas que afligem todos os bairros aí, a população Piracicabana. Enfim, vamos tentar, como eu disse, dar continuidade nesse trabalho eclético que o PPS vem fazendo na Câmara. A expectativa, inicialmente, é de dar seguimento ao trabalho do Ronaldo, que ele vem exercendo, e, na medida do possível, fazer vários projetos, principalmente direcionados na área da saúde, para intensificar o trabalho que foi iniciado por ele e a gente dar o seguimento. Queria até agradecer ao Ronaldo e ao Carninhos, que são nossos vereadores, que deram a oportunidade para a gente adquirir uma experiência e fazer parte, porque a gente tem uma teoria, e, na prática, a gente sabe que muitas coisas funcionam diferente, então vai ser uma experiência para as próximas eleições, para as próximas candidaturas, a gente já ter uma experiência maior. E agora você confere o resumo da reunião ordinária da segunda passada, a pauta da ordem do dia de hoje e a agenda de eventos com Laís Toledo. Laís? A 40ª reunião ordinária, que estava prevista para acontecer na última segunda-feira, não foi realizada por falta de quórum. O presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, esclareceu que o regimento interno da Casa prevê o início dos trabalhos, às 19h45, quando foi constatado o número insuficiente de vereadores em plenário. A pauta da ordem do dia contava com 17 proposituras e foi transferida para a reunião de hoje, dia 14 de agosto. A pauta continua com 17 proposituras, com apreciação de um projeto de lei em segunda discussão, um projeto de decreto legislativo, seis moções e cinco requerimentos em discussão única, além de um projeto de lei complementar e um projeto de lei em primeira discussão. Também em discussão única, serão discutidos o projeto de lei do vereador José Aparecido Longato, que pretende instituir o Programa Conservador das Águas e autoriza o Executivo Municipal a prestar apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais. E também o projeto de resolução do vereador Carlos Gomes da Silva, que constitui a Comissão de Estudos sobre Equipamentos de Transmissão e Recepção de Sinais de Telefonia Móvel e Fixa no município de Piracicaba. Obrigado, Laís. E termina aqui mais um Jornal da Câmara. Essa edição também está disponível na nossa página na internet, lá no link TV Câmara. Logo mais tem início o programa Primeiro Tempo com o jornalista Marcelo Bandeira e logo em seguida a reunião ordinária desta quinta-feira. Na próxima segunda voltaremos com mais notícias. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri